Gente, hoje mais uma vez não tenho um momento de humor-lhe. Simão ontem não recebe-lhe, na sequência daquela comemoração de nove anos de carreira de um dos grandes nomes com cheiro na Cava Verde stand-up comedy, que é Henrique Alinho. Hoje também não tenho mais um grupo de artistas convidados que estavam a se dar no evento. Mas deixam-me só lembrar-lhe, mas hoje também não tenho dois prepáss para não dar esse evento, já que ontem nunca oferece nada ali. Hoje não tenho dois prepáss para não oferecer, portanto, nos linha já está aberto, portanto, uma para dois, seis, doze, vinte e nove a sete, para tentar ganhar um dia que se frepasse ali. Agora, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Mais um beijo. Bom dia, meu filho. Mais um beijo. É a minha primeira vez. Primeira vez, você sabe ali? Primeira vez comi ali, mãe. Eu também. Comi ali a primeira vez. Não, porque eu sei te abo, que eu fui a siga de um amigo, Luciano. É que siga no que ele é... Cataruga. Bom, não tem ali que o nosso, já um falei de Lapa ali. Não tem convidados, não tem Jando, que é signo, que é tataruga. Tataruga, mas é tataruga que é flama, ué. Mas, lembra-se, né? Não tem Jando, não tem Bocafrado, não tem Henrique, que estava ali com nós ontem, também não tem Jair Elson Miranda e não tem Ricardo Fidalga. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Agora, nós contamos o que nós está. E agora, nós vamos responder, é só Bocafrado que está falando em uma questão? Não sei direito, não sei direito. E por que eu vou deixar a senhora em Bocafrado, assim? Boa, boa, boa. Que ele fica daí? Não, bom, primeiro... Henrique, é bom que ele é o segundo eleva de convidados. Primeiro de tudo, é, aquele segundo eleva, ainda cabem... Nesse segundo eleva, cabo para cabem tudo, só falta três humoristas que catapuram esse presente. Para morrer, não esqueceria de não ser vago, que as outras estão travadas. E que as três é quem, a mais? A Safada Tiquei, Luiz Tavares, com o Rubem Barros, que tudo o nosso trabalho é na Best Fly. Ok. Então, infelizmente, esse catapur se apresenta... Vem, está tudo na altura. Não, por acaso, é xintário, xintário, eu só gostava, mas... Você trabalha só na Best. Na Best, e não quero na Fly. Boa, boa. Exatamente. Então, hoje nós estamos com os outros convidados. Bom, Bocafra, eu acho que já conheço ele. Jailson Miranda também, principalmente na Santiago, por exemplo, ele na Fogo. Já ando. Já ando. Já ando, 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 é um colega de nós que começa a fazer stand-up comedy. Já tem alguns anos, mas talvez é que tem uma visibilidade que eu tenho. E Ricardo Fidalga vem diretamente de São Sinti, é um de que os grandes impulsionadores de stand-up na São Sinti. Fica até espantoso, como é diretamente, sem escala, que normalmente é na Selle, é um revista. Ah, sério? Já, não é, 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 é pouco concheiro, principalmente na Santiago. Já, não são assim, tipo, pode chegar a altura que a gente sabe quem quer ficar, mas se mim está a fazer nove anos de stand-up comedy, aí ele tem oito anos de stand-up comedy, que ele tem sete. Então, já não tem alguns anos, está a fazer, é um de que é que é mais antigo, está a fazer. E é um de que é que são mais antigos. E, bom, ali que foi, que ele junta tudo o que as Gandhi e Líderam de um turumbês. É, com o Santiago Dinharo. Foi custoso, foi custoso. Não, e acho que sempre, sempre tive o sonho de fazer um festival de stand-up comedy com que as grandes nomes. Não tinha feito um em conjunto com o Ben de Ano passaram na Lisboa Só que estava lá Um cabo aproveita que os dois que saem na França Com os outros que saem na Lisboa Nunca faziam pra moda Nunca tive patrocínio Foi cabeça rígida de nós Que não caba pra investir nosso dinheiro naquele show Mas tipo, um gatinha Rapaz de Calverde que tá fazendo stand-up comedy E CVTB também, Catapudeva É que estava presente Carlos estava, Ben estava, CVTB Catapudeva Então sempre tive um sonho de junto Ah, aquele é a primeira vez na Cabo Verde Não, é a primeira vez na Cabo Verde Não, já fazia um festival na Março Que foi um festival de mês de teatro Mas foi só nós, de ali De Santiago O Jairson por acaso está em uma peça de teatro na Portugal É que participa Nós era 11 também Mas desde vezes não queria fazer Pra comemorar em aniversário de novo ano Stand-up em Cris Trânsito Com os nomes Com mais visibilidade E mais concheiro de stand-up comedy Então Fala com tudo Vocês aceitam a minha proposta E não se ajunte Eu se ajunte Hoje ali Ontem não estava a falar sobre stand-up Sobre rapaz que estava ali Tanto Tanto Benji como Carlos E produção-se da família Onde? Para deixar de De pronto Repetir o ano Repetir o ano E segunda-feira Que não recebe nós Casime E nós estávamos ali Com aquele grupo de rapaz Que está falando Tanto Benji Como Artolas Que Carlos Estava ali E está falando Dizes Mas bem prende Ainda com o stand-up E ainda Escateu um caminho andado Mas que ele leva Um grupo de rapaz Que tem mais experiência E de stand-up Que o outro grupo Que não tem ali Bom Tony Ele começa Se alguém te lembra De 7-9 Ele começa Em teatro humorístico Ele é que Começa a fazer stand-up comedy Stand-up Ok Ele começa no teatro humorístico Mas a Mi Sempre que entodiar a vez Ele tinha uma construção Ele tinha uma construção De piada De stand-up Jairson Ele começa E bem Mandou mensagem Para uma hora Sou familiar A pateta Ele tinha talento Para falar com Tânia Enrique Ainda lhe Ainda lhe pateta Naquela altura Ninguém quer saber O que era stand-up Então Ele começa Tipo No nosso turno Não começa mais ou menos Está contando uns anedotes Está tendo a escrever uns textos Mas está tendo a fazer stand-up comedy Ricardo Firalga Ele vem de teatro Ele também Ele faz formação de teatro E depois Ele passa para stand-up comedy Mas só que já não tem Alguns anos Está fazendo stand-up comedy E já que não pode falar Ele não está fazendo stand-up E agora Paz Nós contamos Não queria para nós darmos um bocadinho Para nós darmos um cheiro Um bocadinho Um bocadinho daquele que sabe Conte-se O pessoal é que está ali Se a pessoa não me perguntam Não termina a Copa Tem pouco tempo Mas gosto de ir Um bocadinho daquele final Não está até ele na rua Mas está com gente Não estou vendo ele na rádio Não estou de saber Que tem aquele problema Aquele problema não Rádio sempre Mais rápido Mas adianta São de chegar primeiro Então na hora de penale Tudo de gente comemorar Que ia falhar A coisa mais A televisão Qual que é a pessoa de preferência A pessoa de preferir Ouvir um jogo na rádio Ou olhar na televisão Ou olhar na televisão Qual que é a boa preferência A mim estou a olhar na televisão também Vou-te preferir Ou olhar na televisão Porque é mais fácil A televisão está dobra de tudo Bota a imagem Bota a som Bota a bancada Bota a tudo A mim não A mim gosto de coisa difícil A mim gosto de coisa Mais adrenalina A mim gosto de pensar Imagina a maneira que será Que tem que acontecer aquela coisa E não estou de saber Na rádio Vou-te acreditar No que é que a brora Estou a dizer Não vou-me fazer o seguinte Não vou-me imaginar Um jogo Ali Grinho assim Entendo a pessoa de exemplo Que é o mesmo jogo Na televisão Na rádio Depois que é o mesmo jogo Na televisão Só a pessoa de entender O que é que me quer dizer Desculpa-me que ele lá na casa É que tu gostar de televisão Mas a mim preferir rádio Sempre Mesmo jogo Na rádio Depois na televisão Só a pessoa de entender O que é que me quer dizer Desculpa-me que eu gosto de mentir Também Jogo Barcelona Diazá É um jogo Como tem na memória Que até pode imaginar O Adgrim assim Barcelona Benfica Um jogo equilibradíssimo Tchau Para o Barcelona Digo assim Que diazá Não Antenão Desporto Começa o jogo No estádio O campo não O Messi Está com a espécie Na bola Passa a bola Do dinheiro Checa a bola Na bola Passa a 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 bola É canto! Dizem, brother, calma, eu sou um canto. E vou botar lá, tu viu aquele jogo lá em fronteira, que eu vou te ver o que que passa. Vai bater, mas bateu, 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 bateu. É golo! Golo! Goooool! Bateu um gajo durante cinco minutos, grita a golo. Igual numa garrafa de oxigênio. Me juro, de um dado, teve que pensar aquela coisa era aquela foda. Hora de golo, está dando a pele. Oooooooool! Vou te sentir que ali, que ele fico de um gajo que pula, que passa no rap, um caso de ver onde é. Iiii, a tirar a tinta do poste! Vou lá, a bandeira, vou lá, te cair, vou te acreditar, vou te achar que você me era golo! Acho que é erro por cima lá. Vou te entender, vou sentir aquela emoção. Muito choro lá. Vou te acreditar que vou te morrer. Que é lá? Sim, é tudo aquela adrenalina. Exatamente. Na rád não. Na televisão? Não, na televisão não. Televisão, tudo enquanto, isto, dopo tudo enquanto, vou te ficar lá. Se eu falo mentira, vou te olhar, que é mentira. Mesmo um jogo. Lá vai Messi! Messi passa para Xavi. Xavi passa para Iniesta. Iniesta de volta para Xavi. Xavi para Messi. Messi, este grande jogador que já não marca golos nos dias ímpares das semanas pares. E lá vai Messi. E olha a mulher linda na bancada. Este é um dos pontos altos do futebol. Quando conseguimos vê-lo. Brother, me criou. E aí, show. Mas sempre se tem que a diferença. Messi vai bater o ponta-verde canto. Bateu. Driblou. Chutou. É golo. Golo do Messi. Eu sou de gostar de emoção. Criei emoção na minha vida. Quem dizia hoje, ele cheiro de coisa que estava a passar nesse evento? Meu senhor, mano. Produção, será que já não tem alguém na linha? Nós linhas just a beft. Obrigada, Ricardo. Se você gostar de coisa, é assim. Yes, senhor. Nós chamamos para nós ganhamos. Temos dois prepácios que eu estou a oferecer ali. Que é para hoje esse evento. Isso basta tudo que os nomes conhecerem ali. Na stand-up comedy de Cabo Verde. E bom, quem é coca concha, é uma oportunidade também de ir para concha esse trabalho. Nós linhas just a beft. Morte? Tem um sorteio de um iPhone 14, não? Tem um sorteio? Que ele é só para a gente se pode ir aí? Não, para ir para o ano. Está ganha? Então pronto. Gente, nós chamamos. Nós número é 2612-2917. E para tentar ganhar um tipo de free pass ali. Onde quer... Onde quer... Ok. Onde tem um bilhete para botar hoje o show. Gente, já não tem alguém na linha? Show de manhã, bom dia. Não tem um prazer de falar com quem? Com Kevin. Kevin, bom dia. Bom dia, bom dia. Kevin, minha prima. Como é que você está, Kevin? Eu estou direto. E Kevin, você está chamando de onde? Eu estou direto, obrigado. Eu estou falando de paiol. De paiol, mas você está falando de paiol? Você está falando de paiol? Eu estou de paiol. E paiol, mas você está falando de paiol? Sim, mas eu estou de paiol. Eu estou de paiol. Eu estou de paiol, mas você não oferece dois bilhetes, mas é para você chamar. Não tem um bilhete para não oferecer. E quem é que apanhar a bolinha, está conseguindo um bilhete. Ah, ok, ok. Sim, é si próprio. É um bilhete que você bem ganha para uma área de abu-choma. Eu quero falar com alguns rapazes ali, eu quero dar um alô. É, eu quero dar para Henrique lá. E o Bocafaro também, mas você é fã também. Não tem mais ninguém aqui. Já, eu vou levar para ele então. E para quem você é rapaz também? Aham. Está bem, está bem, estava achando, estava com o cheiro também. Ah, ok. Já você vai me achar amanhã, ok? Já, já. Então você está direto. Kevin? Vamos lá, você quer falar Kevin lá? Henrique, vou gostar. Não, não, Kevin, obrigado, eu sei, você é um milano, sabe, difícil. Eu apanhei-lo. Amanhã não está se talhar. Não está a fazer o rir. E levando prémio, prémio, por favor. O Garafinha, o Bocafaro e o Garafinha. Obrigado, eu. Bocafaro, sempre que eu lego esse presente. Kevin? Kevin? Alô? Muito obrigada, Jovem. Obrigado, meu. Obrigado para vos chamar e continuação de boas festas e boas entradas, está certo? Já, está certo, está certo. Continua na linha com o nosso russão, que é para pôr e flamor e com o talavante. Para o prémio, está bom? Ok, ok. Um beijo para tudo, ele ganha ali para a Iola, que ele foi Kevin, mas boa também. Liga, não tem ainda mais um bilhete para oferecer para esse evento de nove anos de carreira de Henrique Alginho, com esse plantel, já que não se fala de futebol, com esse plantel que tem ali vasto e com nomes bem conchidos e que tudo ali angosta. Portanto, o nosso número, mais um beijo, ainda deixa ali, é 2, 6, 12, 29, 17, choma para o potente da ganha, um daquele último bilhete que não tem ali. Mas também o nosso número hoje está aberto para outros prémios que não se oferecem, portanto, fica ciente do nosso programa de hoje. E eu gostando de voltar para nós, mais um beijo. Como assim, mais um beijo e mais curto? Ficam com o pé, mais caro de Andrade. Mais caro de Andrade, mais curto. Mó, e a mente está de teóro com álcool, né? E, então, eu pego a todo o jogo, eu pego grande e benfiquista. Que ele é pego a todo o jogo, rapaz está banho contra-ataque, ele está ficando levanta assim, levanta assim, ando e a moça chega a fazer o gol, papai fala assim, poxa, ele faz gel, ele faz gel, manda que tu chuga bola. Hoje, ando e a gente a jeito tudo, lá, me sem muita marca baia. Mas, papai, o próprio está marcado. Já isso, não vou lembrar um dia também, que eu vou falar do bom pai, como eu vou ter falado minha avó. Avô. Minha avó, que é isso? Minha produção da fama de hoje, eu não tenho a linha na linha. Ah, ok. Já te ama ali. Chora, mãe, é bom dia? Bom dia. Não tenho prazer de falar com quem? Lita. Quem é? Lita, Lita. Lita, você te ama de onde, Lita? São Felipe. São Felipe. E a família, São Felipe, hoje não é o que mais? Você abre ainda. Não é o que mais é direto. E a nossa? A nossa, o mais é tudo direto. Lita, antes de não tomar mais tempo, já não sei se você está chamando de telemóvel. Minha produção já avisando-lhe sobre a forma de abogar e um bilhete, ok? Oh, obrigada. Hoje é esse evento de nove anos de carreira de Enrique Alinho, já é? Já. Boca e a Flá, você tem alguma coisa para passar tudo ali, gente? Sim, eu creio para a boca, Flá. Mas hoje eu sou muito quente. Boca e a Flá, você tem alguma coisa para passar tudo ali, gente? Você tem alguma coisa para passar tudo ali. Muito? Você tem alguma coisa para passar tudo ali, gente? Eu estou muito quente, mas eu estou sentindo. Lita, você tem alguma coisa para passar tudo ali? Eu vou ver um show lá na tarde. O show está amanhã. Já é? Tá bom, ok. Bom, Lita. Obrigada, Lita. Já. Obrigada por você chamar a gente hoje. Boas festas e boas entradas, tá bom? Tá bom, igualmente. Eu fiz que você está animado, ela vai continuar animando-se. Tá bom, eu estou tudo animado até hoje, hein? Mais ainda por você, Lita. Minha situação animada está hoje, hein? Está direito, vocês continuam até hoje. Muito obrigada. Continua na linha para o nosso profissional, só o maior do que levanta o bilhete, tá certo? Tá, ok. Tá bem. Gente, nosso tempo é pouco. Nunca pode ficar conhecido ali na conversa. Não, mas você não pode. Hora de ar. Minhas podem ver um outro dia. Marcos, o leite. Ani, a minha semear aquela mulher não dará bom chá. Para a noite. Aquela hora que eu falo assim, olha assim, São Filipe, moca e manche. Minha semeita falou assim, é, liga São Pedro, pergunto. Para a noite. São Filipe, dançando, nossa, eu junto com São Pedro. Para a noite. São Filipe, na morte. Você é um ruim amigo. Bom, como temos sendo fim, engraçou, engraçou-lhe um recado. E fica só 40 bilhetes. Ou achou esgota. Então, quem realmente quer ir baixou, para uma covardiana, morre sempre, é só ribarora. Não se corre para aqueles pontos de venda, ou no aplicativo, para sair de. Não se cumpre bilhetes, só amanhã, 10 horas. Está quase, quase, está esgota. Então, a pessoa, para expediente, vai cumprir aquele bilhete, e depois, se fica fora, para morrer sempre, criou-lo, é só ribarora. É só ribarora. É só, é só ribarora. É só ribarora. aviso está dado. Mas, ali, é um show de cantora. Duas horas e meia de show. Duas horas e meia. Então, cada alguém está batendo canto um minuto. Dez minutos. Dez minutos, para cada um dia. Eu soube, para Henrique subir nós, ele, mas, eu creio para Henrique subir, para ter mais tempo a desenvolver. cada um, eu sei tio. Mais que duas horas e meia de show, é extremamente cansativo. Então, é que pode passar duas horas e meia de show. É um show longo. É um show longo, é um show longo. Então, para alguém bem preparado, pode ver com fralda, como ó. Isso vai ser duro. fralda e longe. E longe, é. Então, é bom. E já, fala-me um segundo dia, pelo menos, para não ouvir o vosso. Eu vou agarrar com o que eu falo, é esse caso. Eu vou agarrar com o amor. Eu gostaria, a mim gostaria do humor em si, na tia na família, 10 meninos, e, em cresceu chamando a atenção, pensa, e, pessoas têm estado, te abrem cerveja, com boca, com dente, que é só para chamar a atenção, para trocar o que é, tem um dia de meu. É que eu tenho um dia de frente, para morrer só, obrigarável? Eu vou morrer. Para morrer de mim, mas ele tem de ser. Mas vou estar muito interessado, não é bem pronto. É, que é bem interessante. Eu tenho tudo, eu penso, vamos atrasar uma. Não é, mãe. Rapaz, muito obrigada pela nossa presença ali também. Muito obrigada a nós. Então, deseja que o vento corre tudo direito, e que realmente está na bom caminho, está com bilhetes após esgotas. Então, eu espero olhar também para dar aquele moral, para dar aquele brilho. Não está bem, não está bem, que eu tenho um problema. Para levar brilho, Casimir. Está bom. E agora, continuação de festas felizes, boas festas espanhóis, e boas entrares, está certo? Ok. Ok, igual. Tchau.